E aí pessoal, tudo certo? Mais um vídeo aqui no canal no ar, pós-jogo de Santos 1, Operário 0. Uma vitória na vila que... é complicado falar, né? Porque assim, a gente teve... Talvez não sofremos uma partida que, depois de muito tempo, né? Não sofremos quase nada, né? O Operário, eu falei aqui no canal, no pré-jogo, que é o time com o segundo pior ataque da competição, só atrás do Brusque, né? E pouco ofereceu perigo, né? Teve um cruzamento, outro no final, até apertou um pouquinho mais. Só. É um time muito, muito fraco, muito limitado ofensivamente, mas que se defende bem, né? E a gente conseguiu furar esse bloqueio defensivo ainda no primeiro tempo, né? Numa boa jogada do Guilherme. Eu esqueci quem dá o passo para o Wendel, é o Wendel, é o Wendel, é o Wendel dá o passo para o Guilherme, Guilherme cruz a bola desvia e o Juliano faz o gol. Mas também a gente tem muito pouco, né? Muito pouca... Poucas coisas boas a tirar desse jogo. Não tivemos grandes jogadas trabalhadas, o Santos não pressionou o Operário o tempo inteiro. Acho que as grandes chances tivemos um giro e chute de fora da área do Pituca. Um chute de longe do Otero, talvez. Enfim, só, né? Estou tentando lembrar aqui, mas realmente criamos muito pouco. Acho que a falta de criatividade, inclusive, do Santos é uma coisa que a gente já sabe que acontece o ano inteiro. Talvez no Paulista menos, mas na Série B bastante. E continua assim, pelo jeito vai ser assim até os nove jogos faltantes aí para encerrar a Série B, né? Mas o importante foi fazer um a zero, conquistar mais três pontos, chegar a 53, assumir a liderança provisória, pelo menos. O Novo Horizontino ainda joga na rodada, mas só segunda-feira. Então a gente, pelo menos, dorme no final de semana na liderança. Uma tranquilidade aí legal, né? O Vila Nova empatou, por exemplo, em casa com o Botafogo de Ribeirão Preto. Então a gente aumenta um pouquinho a vantagem ali para fora do G4, que é ótimo. Para garantir logo o acesso, né? Mas desempenho... A gente não tem nada para elogiar, né? Mais uma vez a torcida mandou o Caribe para aquele lugar, inclusive, mesmo com a vitória, né? Quando acabou o jogo. E, inclusive, ele não quis ir para a coletiva, né? Foi o auxiliar dele, junto com o Gabriel Brazão. As informações aí, até pelo pouco que eu vi, conversando com amigos jornalistas, até hoje... Primeiro jogo que eu não fui na Vila, né? Esse ano. Toquei na casa de um amigo meu e a gente assistiu daqui. E, pelo que eu perguntei para os amigos aqui e tal, foi realmente ele que não quis ir, né? E eu acho que é mais uma prova de como ele está de saco cheio, né? E, inclusive, não aguenta mais a torcida xingando também, então... Mas a torcida está toda no direito, porque, repito, com desempenho ridículo, de novo. Mas, enfim, é bom conquistar os três pontos, claro, e... Falar, né? Está acabando. Falta pouco. E acabar logo esse pesadelo, né? Agora, para o ano que vem, a gente volta a ter mais uma prova. Precisa mudar muita coisa. Precisa reformular muita coisa. Precisa melhorar muito esse time. Muitas peças aí. Não tem a mínima condição. Eu não vi o Juliano no segundo tempo em campo. Não sei o que ele fez. Enfim, as mudanças também do Carelli foram, né? O Rincon entrar no lugar do Juliano e avançar o Pituca para a meia sem sentido nenhum. Mas, enfim, acho que mostra mais uma vez que é uma tortura, é uma promoção, né? Que o torcedor Santista tem que passar por esse ano aí. E a gente vai seguindo, vai seguindo. E agora eu vou falar um negócio até para vocês, né? Eu vendo o jogo pela TV hoje. Primeiro jogo, repito, que eu não fui na Vila esse ano em casa, né? Um jogo em casa que eu não fui, né? E assistir o jogo no Santos pela TV é menos maçante. Porque aqui você está em casa, você conversou com alguém, belizca um negocinho e tudo mais e tal. Na Vila você tem que prestar muita atenção no jogo a todo momento. É só olhando o jogo, parece que o tempo não passa. Então é menos pior assistir de casa, tá? Mas, enfim, acho que não tem muita coisa a se tirar de positivo dessa partida. Próximo jogo a gente pega o Goiás fora de casa, depois o Mirassol em casa, né? Uma sequência aí um pouco mais difícil com adversários mais qualificados, né? E é isso, né? Agora, rapidinho falando de jogador, jogador. Gabriel Brazão, acho que a bola não chegou. Quando chegou, ele saiu lá do gol, né? Nada demais, assim, tirou. Lateral direita, o Xermão, acho que fez um bom jogo. Correu bastante o Xermão, tá? Até o final da partida eu estava correndo, se apresentando na frente. Acho que ele realmente fez um bom jogo. Jair gostei também. Para mim foi melhor que o Gil, e eu já vou explicar o porquê. Mas as coberturas do Jair foram muito bem feitas também, tá? O Gil eu não gostei tanto. O Gil errou muitos passes. Defensivamente, até que foi bem e tal, mas entregou o passe e o outro ali de forma desnecessária, de forma que ele não costuma entregar, inclusive. Não gostei tanto da partida do Gil. Escobar, mais uma vez, fez uma partida que pouco se apresentou na frente. Quando foi, não acertou nenhum cruzamento. Nada demais, né? Não sofreu, pelo menos hoje, defensivamente. Igual contra o Novozão Tino, que ele falha no gol, né? Diretamente. Schmidt e Pituca. Não tem muito o que falar. Eu acho que nenhum dos dois apareceu tanto para o jogo. Pituca, eu não gostei tanto no primeiro tempo dele. Um pouco menos que o Schmidt, né? Acho que o Schmidt, defensivamente, vem cumprindo seu papel. Já falo isso há três jogos, né? Hoje foi o quarto. Mas, para se apresentar um ataque, hoje eu não gostei tanto. O Juliano fez o gol dele e sumiu. Até o artilheiro do time no ano, né? Com dez gols junto ao Guilherme. Mas, pouco apareceu na partida tirando esse gol, né? Realmente só na hora do lançar ele do gol. No segundo tempo, eu repito, eu nem via ele em campo. Nem lembrava. Quando o Originei falou na transmissão que ele estava saindo, eu falei Nossa, é mesmo, o Juliano está em campo. Então, não tem nem o que falar, né? Não fez uma grande partida. Outro de ataque, o Endel. O Endel vou deixar por último, né? O Otero sumido, achei, tá? Mais uma vez. Substituído pelo Aquintana, que também não fez porcaria nenhuma. O Rincón também não fez muita coisa lá, mas não falhou nem nada, né? E o Pedrinho entrou, deu um chute lá. Que bancada. Guilherme. Mais uma vez, acho que uma partida apagada. Apareceu pouco. Pelo menos, claro, a jogada que ele acertou acabou saindo gol, né? Depois de uma finalização lá perigosa, que eu dei esse palma, é uma melhoria demais. Agora o Endel, pra mim, foi o melhor do time. Mais uma vez se apresentou muito, movimentou bastante, arrumou. Finalizações, arrumou duas perigosas, né? Uma de direita e uma de esquerda. Saiu da área, buscou jogo. Então, acho que realmente a grande notícia talvez seja o próprio Endel nesse momento, né? Então, assim, acho que temos um bom acerto aí, pelo menos, uma coisa positiva desse final de Série B. O resto é só acabar logo, que ninguém aguenta mais. Mas é isso. 53 pontos, somos líderes. Secar o Novo Horizontino. Que fase, né? Secar o Novo Horizontino na segunda-feira, pra gente continuar na liderança. Próximo jogo, o Goiás fora de casa. Amanhã a gente volta, valeu.